Ela gostou de ti, deixa eu te beijar Clara Ai que cotoso Não tem vídeo Agora não dá risada Tá bravoso Ai que cotoso Clara Eu não sei que ela é que ela é que ela é Clara Ela gostou Ela gostou Pode ir Não, não O bolo é seu, né, na festa dela? A cara dela é dela. Você não tem vergonha? Você achou que o bolo gostou, assim mesmo. Desculpa, pessoal.